Gente, hoje eu vim aqui pra mostrar uma receitinha muito fácil e gostosa. Pra isso a gente vai precisar de um copo de óleo não muito cheio, um copo de leite, que eu já meti, dois ovos, a gente vai colocar tudo no indicador, e dois copos de polvilho azedo. E vamos levar agora pra bater. E agora, pra gente continuar, a gente vai montar essas forminhas de empada mesmo, e vamos colocar a nossa mistura que a gente bateu aqui. Entra com óleo. Aí, gente, depois que vocês vêm todas, vocês vêm colocando, só que você não enche, só até metade só. E põe numa forma, e vamos levar ao forno, pra assar. Agora, gente, se vocês quiserem fazer um só também, que... Aí vocês colocam numa forminha de pudim também, untada. E levam ao forno também. Vira tipo um bolo também, se vocês quiserem. E eu não sei se eu esqueci de falar, mas eu tenho que botar uma colherzinha de café de sal, viu? No liquidificador pra bater. Já saio do forno. Tá quentinho. Aí, ó, eles desbrudam facilmente. Sai facilmente da forminha. Aí é só servir. As crianças vão amar isso aqui. É tipo, parece o polvilho, mas não usa nem queijo, né? É o polvilho, tipo um pão de queijo. Não usa nem queijo, nem nada. É fácil de fazer. Aí, gente, ó. E por dentro, ó, fica lindo. Então, é só isso, gente. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar. E muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.